E aí Não apareceu minhas inscrições valeu falou como assim eu sei não entendi Então o Mengão tem um um box com teste desse fone aqui lá no canal depois vê lá se você gosta Eu comprei lá na bgs ele é da 10 a 10 é uma submarca da max print eu comprei o fone e um mouse Ah toma banho esse cara já tá atirando em mim velho O arma lenta Quase morri velho Eita tá lag em Eu comprei um adaptador agora pra colocar o meu antigo headset aqui da SteelSphere lá no xbox Aí eu vou fazer live no xbox lá e a webcam agora tá funcionando no xbox só que não Funcionando no Twitch TV que legal né Tô louco tiro de sniper Nossa senhora que tiro lindo velho E aí E aí Nossa Nossa mais um mais um Mais um Nossa senhora Vamos pegar as coisas agora Que tiro lindo mano E aí 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 Esse foi o bônus Olha lá, olha lá Vocês estão vendo aquilo lá? Vocês viram aquilo? Tem um retardado lá em cima Não, o primeiro tiro Eu mirei mais pra frente pra acertar mesmo O segundo e o terceiro tiro Foi tudo no desespero Olha o maluco ali Olha o maluco ali Ele foi pulado bem na hora Tá procurando Nossa, ele foi pulado bem na hora Porra, mano Esse tiro ia pegar lindo nele Porra, velho Ai, caraca Eu tirei sem querer, velho Que susto Tem um cara aqui Tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui Ai Droga Não consegui correr pra trás rápido, velho Oh, deixei com um de vida, velho Tá me tirando Um de vida, velho Um, mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Legenda Adriana Zanotto